As crianças estão dormindo, e eu quero deixar registrado pra vocês esse vídeo. Então... Tá colado, eu acho. Tá colado? Tá colado. Ah, eu acho que ele tá meio. É verdade. Veio bem embadinho. Ai, que dó. Onde? O que? Veio quebrado o pezinho. O que mais? O que mais que quebrou aqui? Ai, o pezinho. O que mais quebrado o pezinho? Que dó. Já tá tão bom, não é? Tá com super bom, Luiz. Pra ele ter conseguido abrir só agora E ele veio quebrado, ó Aqui o bocadinho também caiu ali Ai, que bom Deixa eu ver Que bom, né Ó Eu acho que é o exatório A gente vai tirar aqui porque você falou Tirar assim Pra não correr o risco, né Caramba Quebrou um bonequinho Aí tinha um negocinho na mão dele Eu não vou mostrar de perto Porque a gente vai tentar arrumar, né Que decepção Caiu um bonequinho E o chinelo ali, ó Também quebrou Aí o negocinho da bicicleta Que também soltou E aí também o negocinho da mão dele aqui, ó Que caiu Fiquei até triste Tava super empolgada Fiquei até triste Tipo, se não aconteceu nada comigo Porque com as crianças aqui Com o Ricardo Que susto que sei que o negócio é cair aqui Cuidado que eu tô quase pra cair aí Porque meu pé esquerdo não tá colado aí Eu vou encerrar o vídeo por aqui Era pra deixar registrado, né Mas eu pensei que a nossa reação seria outra E agora eu vou no mercado, né Atrás de... Atrás de... Ai, tô até desmorteada Cola Ah, é, atrás de super bonder E tentar colar tudo aqui Porque veio tudo quebrado E só eu que não Aparentemente não Mas veio tudo quebrado aqui A bicicletinha, né O seu pezinho, né É, a bicicletinha desencaixou Mas o meu pé tá quebrado Tá quebrado O meu chinelo, né É, o chinelo desse aqui também tá quebrado, ó Tá? Atrás Deixa eu ver É, a tirinha, sabe Hum, tá legal A gente vai ter que colar tudo É porque eu acho assim, ó O Ricardo tava falando O que que pode ter acontecido Ai, caiu Que bosta Ó, porque a embalagem veio assim Aqui tem exopor Então, esse bonequinho tava aqui em cima Então, o que que ela fez? Ela protegeu dos lados E protegeu em cima Porém O bonequinho em si, né O topo do bolo em si Ele ficou É Porque eu acho assim Pensando pela lógica Deveria Pegar, sei lá Saco exopor Ou saco bolha E ter colocado Entre eles mesmo Porque é uma coisa frágil É uma coisa delicada Então, eu não deixaria eles Sozinhos No meio Então, se colocasse assim Por dentro Aqui em volta Assim Protegesse Cada bonequinho em si Sozinho Talvez não tivesse acontecido isso Ou talvez Reforçaria mais A proteção E aí não aconteceria tudo isso É porque eles tão pesadinhos Eles tão num ponto É É que eles são pesados Num pontinho de cola Só E eles ficam aqui Não, e porque tipo assim A proteção tava aqui Aqui, aqui, aqui e aqui Porém eles entre si Lá no meio Assim, não tinha nada separando Eles tavam encapados com isso Mas Não, eles tavam Como é que fala? Não, eles tavam alguma coisa Igual isopor triturado Não sei lá Se existe isso Tipo, aí o isopor ia descendo E entrando Preenchendo todos os espacinhos Não precisava nem ser isopor triturado Um saco bolha Colocado entre eles Tipo, cortando a tesoura E colocado assim Já ia protegê-los Entre si É E aí não ia ficar Não ia ter espaço aqui dentro Pra eles ficarem sambando E acabar Tem uns saquinhos de bolinha pequenininha Assim, não esse aqui Esse aqui de saco bolha Mas Cadê o saco bolha aqui? Eu joguei fora O saco bolha aqui A gente comprou o malo Não tem nada a ver O que veio aqui dentro não Aí é isso O topo do bolo tá aqui Vou no mercado agora Comprar Deixa eu ver a caixinha Pera aí Se tem Ó Vou no mercado agora Comprar É Cola quente E é isso Gente Ai eu fiquei tão desanimada Tão triste Porque eu peguei Eu ia pegar e falar Nossa Uau Topo do bolo Porque quando eu vi a foto Eu fiquei tão empolgada Mas né Deu quebrada Gente Ó o bonequinho aqui Tadinho Tá sem pé Sem o negocinho Caiu outro negócio aqui Que a gente não sabe A gente não conseguiu decifrar ainda Da onde que é esse pedacinho A pedra do bicicleta Eu acho que é também Gente Nem tudo são flores Quando a gente vai gravar Abrindo a caixa Na mesma hora Assim A reação é inevitável Mas tudo bem A gente vai tentar colar A gente dá um jeito E tá tudo bem Tá Mas é isso meus amores Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo